oi galerinha tudo bem estamos nos preparando aqui para mais uma live nossa mas agora uma live de aula eu tia Dani eu tia Andréa muita saudade de todos vocês vamos brincar muito aproveitar muito hoje enquanto isso a gente vai vendo quem está participando aqui com a gente olha quanta gente a Dani a Silvia, a Gabi, que legal daqui a pouquinho se preparem para a gente começar a nossa atividade aqui a gente já está montando as coisas para a gente fazer e como é que estão aí em casa? estão se divertindo, aproveitando bastante todo mundo se cuidando aí em casa para logo a gente poder estar juntos novamente se Deus quiser estamos ansiosos, corretores muita saudade né tia Dani? saudade dos nossos pequenininhos olá mais gente entrando tia Dani, olá Mel, olha que legal, quanta gente olha, sejam muito bem-vindos estamos nos preparando, aguardando o pessoal chegar para a nossa live de hoje para a nossa aula para turminha de 3 a 6 anos turminha de Educação Física Infantil aqui na academia que a gente coloca como Educação Física Infantil tá bom? então hoje, oi gente oi Mariana, tudo bem? beijinho, que legal quanto tempo gente oi Marcia saudade gente, morrendo de saudade de vocês sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos olha só, bom, para quem não pegou desde o início, desde a semana, do início da semana nós estávamos falando que a gente vai fazer uma aula para turminha de 3 a 6 anos para que está lá em casa, sem ter muita opção de fazer, de brincar a gente vai sugerir algumas coisas para fazer dentro do esporte bem bacanas para vocês se divertirem aí em casa, tá bom? vai ser muito legal espero compartilhar isso com vocês aproveitem as crianças aí em casa, mamãe, papai façam junto, aproveitem esse tempo junto com vocês aí e curtam bastante, interajam bastante, integrem bastante eu acho que é um momento que o universo está pedindo isso para a gente então vamos fazer, com todo amor, com todo carinho que beleza dessas crianças, né? a Caenégua está aqui para ajudar vocês, tá bom? então a gente vai dar bastante ideia para vocês se divertirem aí em casa, tá bom? a Marcella, a Cybele, a Renata Kicucci nossa, são todos bem-vindos Renatinha, dessa vez você vai conseguir participar comigo de novo vamos matar a saudade, hein, Rê? você sempre passa e fica olhando as nossas aulinhas lá vamos voltar a ser criança de novo, Rê? participa aí, tá bom? te espero e manda mensagem que eu quero ver se você conseguiu fazer hein, Renata? desafio para você olha só bom, enquanto isso enquanto as pessoas vão entrando conhecendo a nossa atividade aqui eu vou falar para vocês o que vocês precisam para a atividade de hoje a nossa proposta hoje é ginástica artística ai tia Antônio fazer estrela em casa não, pelo amor de Deus a gente vai fazer agora o trabalho de agilidade e de equilíbrio que trabalha bastante na ginástica muito fácil e muito simples de fazer em casa mas tem uns desafiozinhos ai que eu quero ver quem vai conseguir fazer, tá bom? então ó, material anotem ai para quem não vê boa lista durante a semana então vamos lá vocês precisam de tapetinhos de EVA para quem tiver em casa quem não tiver o tapetinho de EVA pode desenhar com giz de losa pelo amor de Deus não vai usar giz de cera na casa da mamãe na casa do papai combinado? fiquem de olho hein mamãe hein papai olha lá então a gente vai trabalhar com o tapetinho com a corda com brinquedinhos pode ser brinquedinho de pelúcia pode ser lego pode ser almofada isso tia Déia muito legal então esses são os materiais para hoje e a nossa corda tia não tem a corda é? tia Dani te hidratar te hidratar não dá para ficar sem água não esqueça uma garrafinha de água atividade física pede água né então vamos lá o que mais que a gente precisa para hoje? uma cadeira tia Déia a cadeira pegar corda e quem não tem corda faz o que? tem barbante em casa? não tem barbante? ah uma cadeirinha boa se não tiver barbante em casa se não tiver corda e agora tia Dani faz o que? pega lençol pede para mamãe mamãe empresta o lençol deixa eu amarrar o lençol assim vou amarrar o lençol de ponta a ponta e vou fazer uma cordinha com ele dá para fazer também tá bom? anotaram tudo ai? não? olha quanta gente participando oi Paula oi Thaís saudades de vocês Thaís beijão para você Thaís olha só guia Bruna Bruna Camila Oiê, tudo bom, gente? Beijinho pra todos vocês. Já notaram as coisas que vocês precisam pra atividade de hoje? Não posso repetir? Então vamos lá, hein? Vamos lá, tia Dani. Barbante. Se não tiver barbante, pode ser corda. Se não tiver corda, pode ser o lençol. Amarra o lençol, faz dele bem grandão, zonzão. Ah, não tem o lençol? Desenha uma marquinha de giz no chão. Giz de lousa. Pelo amor de Deus, não vai riscar de giz de cera pro apartamento da casa da mamãe. Outra coisa, tapetinhos de EVA pra quem tiver, tapetinho de EVA. Quem não tiver tapetinho de EVA, já dei a ideia de desenhar com o giz, combinado? O que mais? Brinquedinhos tipo Lego, tipo brinquedinho pequenininho pra gente fazer nosso circuitinho. E a cadeira, a cadeira. A garrafa de água, né, tia Dani? A garrafa de água pra hidratar. Tia Dani, ó, vou lembrar, tia Dani. A minha mãe ideia aqui, tá me lembrando que eu tenho que beber água, viu, gente? Vocês também, né? Não esqueçam que tem que beber água aí, tá bom? Então, vamos... Tá todo mundo preparado aí? Quem tiver preparado já, já vai me dando ok pra gente já se posicionar pra poder fazer a aula, combinado? Todo mundo já pegou os materiais que a gente precisa pra aula de hoje? Já tá vindo na mão aí? Daqui a pouco a gente vai começar. Daqui a pouco a gente vai começar, tá bom? Quem vai topar esse desafio de hoje? Ó, é um desafio pra criança, é uma uninha pra criança, mas eu tenho certeza que se o papai e a mamãe forem fazer lá, vão ter dificuldade também. Vão pedir ajuda da criança pra segurar a mãozinha lá, certeza. Ó lá, já tem gente dando ok pra gente, a Dani. Olha que legal, né? Vamos fazer, então? Vamos poder começar. Então, vamos lá. Nosso primeiro desafio será a amarelinha. Quem conhece a amarelinha? Quem já conhece a amarelinha? Não tem o tapetinho? Vou dar um tempinho pra vocês desenharem os quadradinhos aí no chão de casa. Gigi Lousa, hein? Não esqueçam, tá bom? Vamos lá, hein? Vamos começar, então? Nosso primeiro desafio. Quem conhece a amarelinha sabe que a gente vai pisar onde tem um quadradinho e um pezinho. Onde tem dois quadradinhos e um pezinho e cada padrão. Tia Dani, mas eu sou pequenininha, tenho três aninhos e consigo dar a mão. Meus dois brazinhos juntos. Nosso primeiro desafio, vamos lá? Isso, Tia Dani. E um? Fechou. Vai lá, galerinha. Ladrinho. Fechou. Fácil, né, Tia Dani? Muito fácil, né, Tia Dani? Tá todo mundo conseguindo fazer? Tranquilo, né, gente? Ó, muito bom. Preparado para os quadradinhos. Tchau, de novo. Fácil, fácil, né? Fazinho. Vou colocar o primeiro. Fala mais alto aí, Tia Dani. Que o pessoalzinho tá continuado pra ouvir. Vamos falar mais alto. Vamos fazer o primeiro aqui, mas agora que tava muito fácil essa amarelinha. Vamos lá. Vou pegar o meu brinquedo, vou pegar o meu lego e vou fazer o meu lego pro jogo da amarelinha. Então, vamos lá. Onde tem o brinquedo, eu não posso pisar, combinado? Vou ter que dar um pulão, um pulão e chegar lá no outro tapete. E aí, Tia Dani, muito bem. E aí, criançada, tão conseguindo? Tá tranquilo? Ah, muito bom. Dá um joinha aí, se estiver ok, hein? Vou aumentar o desafio. Vou colocar o meu brinquedinho no lado mais longe, irmão. Xiii! Vou ter que do lado tudo, tudo. Os dois pés juntos, se não foi lindo. Ai, 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 ai. Ó, muito bom, Tia Dani. Aí! E aí? E aí, gente? Vamos, agora tentou. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, gente? Fácil, né, Tia Dani? Dá pra gente fazer com um pé só? Quem conseguir agora, quero ver com um pé só, combinado? Vamos lá. E o outro com a dente. Um pézinho só. E aí? Um pézinho. Um pézinho. Tia Dani. E tia Dani, mais gente entrando aqui, Tia Dani. Capricha, Tia Dani. Tem mais gente te vendo. Capricha. Conseguiram? Quem conseguiu, faz um joinha aí. Quero ver. Muito bom. Fazinho. Eu acho que tá muito fácil. Vamos mudar o tapetinho agora, Tia Dani? Vamos pôr um pouquinho mais de dificuldade, né, Tia Dani? Vamos lá, vamos lá. Vocês também preparem pra mudar ele. Sejam todos bem-vindos aqui. Estão entrando uma lixo, lixo. Sejam bem-vindos. Mais gente entrando, Tia Dani. Ó, que legal. Muito bom. A gente sabe, o aumento. E agora... Tia Dani, será que as crianças vão conseguir, Tia Dani? Não, é mais uma maranhinha, é uma escadinha. E agora nessa escadinha, o desafio vai fazer diferente. Vou andar de lado. E vou caranguezinho, gente. Olha lá, ó. Fácil. Ó. Tá muito fácil de ver. Esse caranguejo, lá, precisa de colagem, gente. E se assustou, vai dar um pouco de amizão, vai. Se eu preparo, dá um pouco de amizão. E... Vamos lá. Ó. Nossa. Quem conseguiu parar com os dois pezinhos certinho em cima aí? Dá um joinha pra mim. A galerinha tá conseguindo, Tia Dani. Ó lá, tá conseguindo. De novo inteiro, hein? A gente, eu quero a viagem preparados. Isso, Cris, Letícia, Vinícius. Sejam todos aí bem-vindos. Muito bem. E aí, eu parei de teatro que não conseguia. Sei não, sei não. Quero ver que as alas sempre conseguem apelar nas alinhas da Tia Dani. E elas fazem, né? Então, ó. Agora, a gente vai sair do tapete. E eu vou tentar andar. Pede. Pede. Enquanto fora, não posso errar o tapete. Presta atenção para o tapete. Para voltar e ir lá. Presta atenção para o tapete. Márcio. Vamos mais rápido, então. Oi. Oi, Beth. Oi, rei. Saudades de vocês. Ih. Deu certo aí? Aqui eu perdi. Boa, irmã. Tia Dani tá de olho aqui. E vocês? Tão de olho aí? Prepara, hein? Mais rápido. Tem mais gente entrando, viu? Tia Dani, capricha aí, Tia Dani. Capricha. Tá muito legal. Agora, a gente vai fazer o desafio do coelhão. Prepare o coelhinho. O coelhão passa para chegando. Lá vai o coelhinho. Preparados? Um rápido. E a rainha tá acompanhando, ó. Muito bem. Quem conseguiu aí? Tão conseguindo, tá fácil. Tá bem fácil, né, Tia Dani? Poxa, amiga. Eu vou dificultar, então. Lembra do meu brinquedo? Volta o brinquedo. Volta o brinquedo. Onde tem brinquedo? Não pode pisar. Que lindaço, hein? Tá, mas eu não posso. Preparados. E vou ter que dar um pulãozãozão aqui pra lá, hein? Porque as crianças são de 3 a 6 aninhos. Então, ó. Mãe, subindo de olho, tá? Ó, vá. 1, 2, 3, filha. 1, 2, 3, filha. 1, 2, 3, filha. Vai, Tia Dani. Prepara o pulo, Tia Dani. 1, 2, 3, filha. 1, 2, 3, filha. E, muito bom. Opa, consegui. E aí, conseguiram? Como é que foi dessa vez? Foi fácil? Tenho certeza que as crianças conseguiram, Tia Dani. Porque eles capricham nos pulões. Muito bem. Isso aí. Parabéns. Vamos, então, agora falar tchau, tchau pro nosso tapete. Que o desafio agora é a nossa corda. Preparados? Espalhem os abertinhos. E cadê a nossa água? A gente pulou, pulou, pulou e esqueceu de beber água. Quem tá com a sua garrafinha de água aí? Todo mundo preparado? E, enquanto isso, a minha assistente de palco, a Tia Dani, tá ajudando. Tá ajudando a Tia Dani ali a preparar a cordinha. Todo mundo já preparou a cordinha aí? Bebam a aguinha e vão preparando a cordinha, hein? Muito bom. Agora, pra gente trabalhar equilíbrio. Equilíbrio. E encorda. Ou, quando a gente trabalhar na ginástica, a gente faz descansa. Descansa. Tchau, tchau, tênis. Tchau, tênis. Vamos deixar o tênis lá do ladinho. Guarda o tênis lá do ladinho. Tchau, tênis. Tchau, tênis. Tchau, tênis. Esse é o Dani, muito bem. Ufa. E aí, foi fácil, gente? Eu não saí da cordinha. Vocês saíram da cordinha? Cuidado para não sair da cordinha, hein? Agora vamos para o próximo desafio. De frente foi fácil. Quero medir costas. Será que a tia Dani vai conseguir? Não, tia Dani. Tem que ser fácil. Ah, é? Eu estou para fora, mas eu estou para fora. E meus senhores estrogonofe. Eu não estou vendo a cor, tá? Devemos dar uma franquista. Devemos dar uma mamãe, pode ajudar. Pede para a mamãe ajudar. Pede para a mamãe ajudar. E aí, mamãe Deus. E agora eu vou voltar. Tá, vamos ajudar ele de novo. Vou ajudar. Vai lá, tia Dani. Sente a cordinha, mas vai sim. Pede para a mamãe. Pede para a mamãe. Pede para a mamãe. Pede para a mamãe. Precisaram da ajuda da mamãe igual a tia Dani. E eu acho que teve gente que conseguiu sozinha e conseguiu mais do que eu. Mas quem precisar não faz mal, né? Tia Dani pode pedir ajuda. É, a tia Dani precisou de ajuda. E a gente não disse, né? Está ventando muito aqui. E agora, o desafio é de ladinho. Ah, de ladinho é fácil, né, tia Dani? Mas eu não posso sair da cortinha. E eu tenho que sentir a cortinha bem no meio do pezinho, tá bom? Ah, vou eu. Ah, vem do caranguejo. Ah, vai o caranguejo de novo. Muito bom, seu caranguejo. Ih, olha, isso eu não precisei de ajuda. Esse está fácil, né, gente? Muito fácil. Só que essa cortinha aqui, está fácil para a gente. Eu já faço aula de educação física infantil de iniciação com a tia Dani, ó. Com a tia Débora, com um monte de gente aqui na Kenabe. Então, eu consigo fazer. Então, agora, eu vou tentar como desafio. Dois passinhos. Um, dois, cinco porinho. Oh, oh. Ai, tem que sair da cortinha, hein? Um, pezinho de cada lado na corte. Lá, vamos nós. Um, dois, oh. Um, dois, oh. Baço. Voltando. Um, dois, oh. Um, dois, oh. Está fácil, criançada? Está fácil. Está tranquilo? Olha, você está treinando em casa. Muito bem, gostei de te ver. Então, agora, o desafio vai ser mais rápido. Um, dois, oh. Um, dois, oh. Um, dois, oh. Fácil? Rapidinho agora, hein? Rapidinho, não me acorda aqui. Dois, vou. Dois, vou. Ó, a tia Dani também treinou, tia Dani. Muito bem, tia Dani. Ó. E agora, gente, acontece. E agora, foi fácil, a linha de copo. Oi, Pri, oi, Gi. Oi, Ticanos. Hora da linha. Muito de jeito, tia Dani. Tia Dani é a sua aula, a nossa aula aqui, tia Dani. Que bom, né? Eu estava morrendo de saudade de vocês, gente. A gente fica muito feliz, né, tia Dani? Obrigada pela participação de vocês. Mas ainda não acabou nada. O próximo desafio é o da cadeira. Tcharam. Vou pegar a nossa cadeirinha aqui. É equilíbrio, não é? Não vou subir na cadeira, não, porque é perigoso. Eu vou equilibrar aqui, fazendo um aviãozinho. Quem vai é só o grão? Vamos ver o avião. Dois, cinco, tá lá na cadeirinha? Opa! Olha o avião! Muita! Muito fácil! Muito fácil, tia Dani. Muito fácil! É super fácil! Vamos tentar com o outro pezinho agora? Vamos trocar o pé, hein? Bora! O outro pezinho vai levantar. Bora lá na cadeirinha. Apoie o braço na cadeira e levanta o chileiro. Opa! Olha que lindos! Muito bem conseguindo fazer aí, tia Dani. Não conseguiu fazer? Ó, tão sim, tia Dani. Criançada tá todo mundo aí, ó. Fazendo bem legal. Parabéns! Ó, tem mais gente entrando, viu, tia Dani? Oba! Agora a gente vai tentar soltar uma mãozinha do avião. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vamos lá, galerinha! Eu vou ajudar a tia Dani, se ela precisar de ajuda, hein? Mamãe ajuda as crianças aí, tá bom? Vou apoiar uma mãozinha e vou levantar o chileiro do mesmo lado. De jeito que tá mais fácil. Ó, tia Dani, ó! Muito bem, tia Dani. Ó, também treinando em casa, sabe, tia Dani? Olha o que você fez com o seu filho, tia Dani. Esse é difícil, esse é bem difícil. Não, desafiador esse, tia Dani. Não, não é? Sim. Agora a gente vai treinar com outro pezinho, hein? Olha lá, hein? A móia, conseguiu isso? Outro, a pedrinha ali. Ó, tia Dani! Oi! Muito bom, tia Dani. Vamos tirar uma foto bem bonita agora, hein? Eu vou tirar da tia Dani. Não! Ai, tia Dani, vamos lá! Ai, meu tia Dani, desculpa, eu pensei já saiu. Então tirar depois também, não pode? Pode, pode. Será que eu não consigo fazer um rodeo sem segurar na cadeira? Ai, meu, seu desdrobotor. Fica bem pertinho aí. Ai, eu vou pertinho da tia Dani, tá bom? Gente, eu vou ajudar ela, tá bom? Mãe, vem pertinho também. Agora a gente vai tirar a cadeira. Não, 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 não. Você abre a cadeira? Meu Deus! Você tem de olho? Não, 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 não. Ah, de olho na tia Dani. Tem de olho na tia Dani. Ó, ó. A gente vai tirar a pesquisa, eu vou abraçar a tia Dani. A tia Dani, ó. Pode ser lá na frente, por enquanto. Tá bom? Isso. Ó, ó. Oi, minha mãe. Oi, minha mãe. Oi, minha mãe. Oi, minha mãe. Vocês estão conseguindo descansar? Obrigada, mamãe. Agradece a mamãe pela ajuda. Agradece a papai pela ajuda. Agradece o meu filho pela ajuda. Agora eu vou tentar trocar o chulé, hein? Nossa, meu Deus. Não, eu vou tentar trocar de chulé. Ó. Soltou! Consegui soltar, gente. E aí, crianças? Quem conseguiu soltar a mão aí? Conseguiram soltar a mãozinha? Tia Dani conseguiu, Tia Dani conseguiu. É um pouquinho, não sei, mas eu consegui. Eu quero ver quem vai conseguir agora, chegando no meio da cordinha, abrindo o braço da de eu e fazendo um aviãozinho no meio da cordinha. Eu vou tentando. Será que ela vai conseguir? Vamos torcer por ela, vamos torcer, vamos torcer para a Tia Dani conseguir. Vai lá, Tia Dani, concentra, Tia Dani, se concentra. Não vai ficar com perto, hein? Estou no meio da cordinha, lá, oi. Não conseguiu, Tia Dani. Muito bem! Quem conseguiu junto com a mamãe? Ah, muito bem. Eu acho que está fácil, né? Estou achando fácil. Eu vou tentar agora, é de lado. É um avião meio maluco assim, mas é de lado. Fiquei com a mamãe. Fiquei com a mamãe e fiquei com a mamãe. Fiquei com a mamãe e fiquei com as crianças. Mais uma das crianças. Ah, para cima e me levanta um chulé. Um. Dois, três e. Vai, ó. É rapidinho, hein? Agora outro chulé. Dois, três e. E aí? Não! Eu já falei pra ela. Ela tá puxando, né? Não, eu lavei com ela. Não é difícil? Põe a cadeira na frente. Tem pra não levar nela. Tia Dani não conseguia assim não, hein? Vou tentar agora com a cadeira. Olha lá, foi? Segura na cadeira e levanta o chileco. Então, você vai falar também que eu já lavei o chileco. Vou tentar sair daqui de perto. Fiz um chileco. Segura na cadeirinha e levanta o outro chileco. Muito fácil, né gente? Se não tem a mamãe pra ajudar. Se não tem um irmãozinho pra ajudar. Se não tem uma pra ajudar. Segura na cadeira. Combinado? Uma cadeira firme, forte. Pra aguentar vocês, né? Vai pegar aquela cadeirinha que você apoia e ela fecha assim, ó. Você cai junto com a cadeira. Segurança é muito importante. Então, olha. As mamães que estão acompanhando a aula, fiquem de olho nos materiais, nas coisas que a gente tá utilizando, nas coisas que vocês vão usar em casa, pra criança não se machucar. Combinado? Estão gostando da nossa aula? Como é que tá tudo aí de ideia? Tudo em ordem? Ah, muito bem! Então, olha só. O último desafio. É muito difícil, mas eu sei que vocês vão conseguir, porque a gente treinou bastante agora. Eu vou pôr um desafio agora. Vou pegar uma almofada em casa, vou pegar um travesseiro em casa e vou colocar aqui, ó. na minha mão. Por quê? Por enquanto o avião tava fácil, tava me equilibrando. Agora eu vou ter que segurar e fazer o avião com a boca de sonho. Vou fazer o avião aqui, ó. Seguindo o avião no fato, tem que equilibrar mais. A gente só queria maior agora. E aí, Tia Dani. Muito bem, Tia Dani. Que desafio, hein? E a outra perninha, né? A gente sempre tem uma perninha mais fácil da outra. Vamos tentar com a outra perna agora. Ó, vai aí. E agora, gente. E já nem vamos equilibrar assim, ó. Vai cair. Apóia bem o pezinho do churro ali. Ó. Pelo menos três segundinhos segurando na posição do avião. Quem conseguiu aí? Quem conseguiu fazer esse avião maluco aí? Manda pra mim aí quem conseguiu fazer segurando a almofada ou segurando o travesseiro. Esse era o desafio maior, hein? Mas eu tenho certeza, Tia Dani, que as crianças conseguiram fazer, né, crianças? Contem aí pra gente. Faz um joinha se todo mundo conseguiu. Né? Esse último desafio aí da Tia Dani. É. Esse da cordinha é muito legal. Agora, quem tiver a cordinha... Oi, Dudinha! Oi, Paty! Oi, Paula! Quem tiver a cordinha, a gente pode usar a cordinha agora pra fazer um desafio da cordinha. Chamando a mamãe, chamando o papai ou chamando a Tia Déia. Tia Déia não vai chamar, só eu posso chamar a Tia Déia. Ó. Então, a gente vai chamar ou o meu irmãozinho, ou o meu papai, ou a minha mamãe, quem estiver em casa com a gente, pra poder fazer essa brincadeira junto com a gente. Tá bom? A cordinha é muito fácil. É uma cordinha maluquinha que a gente vai estar trabalhando. O equilíbrio, o salto e a parte de agilidade também, que era a nossa aula de hoje. Tá bom? Então, ó. Pra finalizar. Bem legal. A Tia Déia, a minha amiga de hoje, que tá em casa... Minha irmã... É! Minha irmãzinha que tá em casa com a gente. Tá na nossa casa. Na nossa casa acanhada. Então, a minha irmã Tia Déia tá aqui comigo hoje. Ela vai me ajudar a avançar a partida que eu não tenho agora. Ai, ó. 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 Tá meio difícil essa aqui. Ai, ó. Essa cordinha tá meia doido. Eu não sei. Se o desafio era pra mim... Se o desafio era pra mim... Se o desafio era pra Tia Déia. Eu acho que o desafio era pra Tia Déia pra ter a cordinha, gente. Sim. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora eu quero ver. Ó. Ó Tia Déia. Agora desculpa. Não quero ver, Tia Déia. Não quero ver. Não quero ver. Não quero ver. Não quero ver. se você gostou... A Fast Йonya vai fazer o boxe hoje mesmo, né? Não quero ver. Ah, tá meio Tia Déia né? Oiêê. Fiquem de olho na cordinha hein. Mãe mano. Ó Tia Déia tá claro. A cobrinha é com soluço. A cobrinha da Tia Deia não sabe dar soluço. É, a cobrinha não, caralho, gente. É soluço, soluço. Aê, muito bom. Quem conseguiu aí, gente? Nossa, dá um joinha, quem conseguiu. Um joinha aí pra gente, dá um joinha aí. Muito bom. Muito bem, conseguiu fazer. Parabéns, estão de parabéns. Muito bom. Gostaram? E aí? Muito legal. Era pra ficar um pouquinho cansadinhos aí? Foi legal? A Tia Deia já cansou. Era pra suar um pouquinho? Suar um pouquinho? Suar um pouquinho. Olha só, o nosso desafio agora é pro próximo. Então, nos aguardem pra segunda-feira. Segunda-feira. Nós estaremos com o nosso próximo desafio, nossa próxima aulinha, nossa próxima live. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu e a Tia Deia, que a gente matou a saudade de dar aula pra vocês. Mas verdade, matamos a saudade. A gente ama vocês, estamos morrendo de saudade. E pra participar um pouquinho, dividir um pouquinho desses momentos em casa com você, nós estamos aqui na nossa casa. Nossa casa cai na água. Sim. E dedicando um pouquinho do nosso tempo. E assim, matando a saudade de vocês. Matando a saudade, né, Tia Dani? Tá bom? Um pouquinho de vocês. Então, não esquece, segunda-feira, às 16 horas, estaremos aqui de novo, tá bom? E não esqueçam aqui, ó, pra hoje, mamãe, papai, vocês também têm o desafio de hoje, hein? O desafio de hoje é uma aula com a professora Ciberi. Se preparem, 19h30, aula com a Ciberi na nossa live, hein? Fiquem de olho aí, 19h30, tá bom? É um atento, o tempo horário, hein? Um beijo. Um beijo a todos vocês. Quem curtiu, quem gostou, postem lá na nossa página do YouTube, compartilhem no Facebook, tem um joinha aí nos canais da gente e esperamos vocês na segunda-feira, tá bom? Beijãozão! Beijão! Beijão a todos vocês! Tchau, gente! Valeu! Beijo! Tchau, tchau, tchau!